O Festival de Teatro de Curitiba está chegando e a organização do evento está oferecendo 100 vagas de trabalho temporário. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Bruno de Oliveira. Olá Gisalma, boa noite para você. É isso mesmo, olha, temos vagas para várias áreas, inclusive para atuar aí no Festival de Teatro de Curitiba. A gente vai falar um pouco mais sobre essa iniciativa e as vagas disponíveis com o Rafael Dotto, ele que é gestor da Agência do Trabalhador da Cultura aqui em Curitiba. Quais são essas vagas que estão sendo oferecidas, agora mais 100 vagas que foram adicionadas aí no processo seletivo? Olá Bruno, boa noite. Sim, nós tivemos um resultado muito positivo desse primeiro lote de ofertas de vagas, dessas 43 que eram para técnicos, agora estamos com mais 100 vagas para áreas distintas, estamos assim trabalhando intensamente para conseguirmos atingir toda a cadeia produtiva, todos os fornecedores, para termos um número de ofertas expressivo para oferecer para os trabalhadores. E eles vão atuar em quais áreas? Eles, atualmente, nós temos na verdade, nós estamos recrutando para todos os interessados em trabalharem na cadeia produtiva do teatro, porque estamos recebendo demanda de ofertas, de vagas a todo instante, a todo momento. Então, agora, atualmente, temos vagas abertas para técnicos de som, operadores de luz, recepcionistas, montadores e, inclusive, aprendizes de som. São várias oportunidades, inclusive, para trabalhar no Festival de Teatro, que vai acontecer agora no final do mês, né? Exatamente, essas são vagas específicas para o Festival de Teatro de Curitiba. É importante se alentar que nós temos outras oportunidades que não só estão para vagas no Festival de Teatro, mas também para outras áreas do teatro. E é importante que todos mantenham os seus devidos cadastros atualizados conosco, porque novas ofertas de vagas estão surgindo a cada momento. Perfeito. Tanto para o Festival como em outras oportunidades, como que a pessoa pode se inscrever e fazer o seu cadastro na agência? Ela pode fazer de maneira online, através do WhatsApp da agência e também pelo e-mail. Ou comparecer diretamente na agência, que fica na Saldanha Marinho, número 240. Perfeito. Muito obrigado, viu, pelas informações. Lembrando, então, para as vagas no Festival de Teatro de Curitiba, as inscrições terminam amanhã, sexta-feira, e podem ser feitas na Agência do Trabalhador da Cultura, na rua Saldanha Marinho, número 240, no centro de Curitiba. O local funciona de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às cinco da tarde. Para mais informações, também tem o e-mail agenciacultura.secc.br.gov.br. É com você, Gizá. Obrigada, Bruno. E vale reforçar que, apesar das inscrições para algumas vagas terminar amanhã, há outras mais oportunidades e até o início do Festival, novas vagas podem surgir. Então, vale a pena ficar de olho. Tchau.